Trabalho infantil diminui no país, é o que mostra a pesquisa do IBGE. O levantamento revela ainda que cresceu o rendimento dos trabalhadores e o número de pessoas que usam a internet. Entre 2011 e 2012 foram 5 milhões e 300 mil novos internautas. E mais, profissionais do programa Mais Médicos já estão trabalhando para levar saúde à população. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff lança o Novo Portal Brasil, um espaço na internet que vai ampliar o acesso do cidadão à informação pública, serviços e prestação de contas. 29 municípios de Goiás recebem pela primeira vez motoniveladoras do PAC-2. As máquinas vão ajudar a recuperar estradas e facilitar o acesso à assistência técnica e o escoamento da produção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os profissionais do programa Mais Médicos completam nesta sexta-feira a primeira semana de trabalho. E para acompanhar de perto a atuação desses médicos, o ministro da Saúde Alexandre Padilha esteve hoje em Periperi, na periferia de Salvador, que tem quase 12 mil habitantes. O local recebeu dois médicos estrangeiros. Para ter acesso à saúde, a população de Periperi buscava atendimento em outros bairros da capital baiana. O ministro voltou a afirmar que nos próximos dias, os profissionais vão continuar chegando em todo o país para levar saúde às pessoas do interior. Todo mês nós vamos continuar abrindo as inscrições para os médicos de outros países e parcerias internacionais que nós estamos fazendo. Agora em outubro nós vamos receber pelo menos mais de 2 mil médicos estrangeiros, que virão para aquelas três semanas de avaliação nas universidades e vão começar a atuar em outubro, final do mês de outubro, nos municípios, naquelas vagas não preenchidas para os médicos brasileiros. E até o final do primeiro semestre do ano que vem, nós faremos de tudo para ocupar todas as vagas que os municípios pediram, seja com médicos brasileiros em primeiro lugar. Se não tivermos números suficientes de médicos brasileiros, nós vamos atrás de qualquer país do mundo que tenha médicos com conhecimento em português, que queiram vir para o Brasil para vir atender a nossa população. Crestes públicas que atendem a crianças beneficiárias do Bolsa Família têm à disposição 450 milhões de reais para receber os recursos. As prefeituras precisam se cadastrar no sistema integrado de monitoramento, execução e controle até o dia 30 de novembro. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para melhorar as condições de alimentação e cuidados pessoais. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quase 26 milhões de famílias estão inscritas atualmente no Cadastro Único, que garante o acesso a programas sociais do governo federal. O cadastro funciona como uma espécie de bancos de dados que traz informações sobre 18 programas sociais voltados para a população de baixa renda. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Essa moradora da cidade de Samambaia, a cerca de 26 quilômetros de Brasília, tem 13 filhos com idade entre 23 anos e 9 meses. Há dois anos, ela fez o Cadastro Único e passou a ser acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, da cidade. Além do pagamento do benefício do Bolsa Família, ela recebe cestas básicas. Agora, a Tanube está sendo qualificada para o mercado de trabalho. Com o curso de cabeleireira, já pensa num futuro melhor para ela e os filhos. Quero montar meu salão, ganhar minha clientela, formar uma profissão de onde eu venha dar um pouco mais de conforto para os meus filhos. Neste CRAS de Samambaia, cerca de 13 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único e recebem benefícios como Bolsa Família. Dessas, 150 têm acompanhamento por assistentes sociais e psicólogos, por estarem ainda em estado de vulnerabilidade social grave. O principal papel do CRAS é garantir a proteção social integral dessa família, possibilitando-a fortalecer os vínculos comunitários e familiares. Atualmente, mais de 40% da população brasileira, cerca de 26 milhões de famílias estão inscritas no Cadastro Único, que garante acesso a pelo menos 18 programas sociais do governo federal. Com o Cadastro Único, o governo passa a reconhecer a existência de pessoas em situação de pobreza e abre portas para o sistema de proteção mais amplo. Mas a ministra Tereza Campelo lembra que para ter direitos aos programas sociais, é muito importante que a família mantenha o cadastro atualizado. Então, o Cadastro Único virou o grande mapa da pobreza para organizar a oferta de serviços públicos. Para isso, a população precisa nos ajudar, garantir o cadastro atualizado. Todo mundo, a cada dois anos, tem que atualizar o cadastro. Esse cadastro atualizado não só é a garantia de que o Bolsa Família vai ser mantido, como é a garantia de que essas famílias terão acesso a vários outros programas. E para se inscrever no Cadastro Único, basta procurar uma prefeitura do município ou centro de referência de assistência social mais próximo. É necessário ter um responsável para responder as perguntas do cadastro. Esta pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa, ter pelo menos 16 anos e apresentar CPF ou título de eleitor. Para evitar acidentes com as crianças pequenas, os andadores vão receber certificação do Inmetro. A medida pretende adequar os equipamentos às regras de segurança. Na loja de artigos para crianças, a gerente mostra os itens de segurança de um andador. Ela mesma comprou o aparelho para os filhos quando eram pequenos. Foi útil, pelo fato deles começarem a dar os primeiros passinhos, né? E com segurança. Os filhos de Edna nunca tiveram problemas com o andador, mas no banco de acidentes de consumo do Inmetro. Esses equipamentos são responsáveis por um em cada dez casos registrados com produtos para meninos e meninas. As principais reclamações são sobre quedas dos pequenos usuários. O Instituto decidiu, então, realizar testes com dez marcas nacionais e importadas. Os estudos avaliaram, por exemplo, se os produtos eram resistentes ao fogo e se tinham partes pequenas que podiam ser engolidas pelas crianças. Todas as marcas avaliadas foram reprovadas. Os estudos duraram cerca de oito meses. Os resultados foram, então, debatidos com os fabricantes, associações médicas, órgãos de defesa do consumidor e com entidades que se dedicam a promover a segurança infantil. A partir daí, o Inmetro decidiu propor uma certificação, que vai ser obrigatória quando entrar em vigor. Após a elaboração da norma, o Inmetro vai elaborar um regulamento estabelecendo condições de segurança para o uso baseado nessa norma. E aí, é dado um prazo de adequação de, normalmente, 18 meses para todos os setores envolvidos, fabricantes, importadores e comércio, para atender a este regulamento. Controlar a caderneta de vacina dos filhos, consultar dados da Receita Federal, pesquisar informações sobre horários de voos e assistir a TV NBR. Esses são alguns dos mais de 500 serviços que, a partir de agora, podem ser encontrados em um único site, o novo Portal Brasil. A ideia do site é oferecer, em um só local, todas as informações relativas ao governo federal e promover a interação com os internautas. O novo Portal Brasil foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. No site, o cidadão encontra notícias e dados sobre políticas públicas, inclusive as produzidas pelos ministérios. Além disso, é possível baixar aplicativos para celulares e tablets. Um deles é o Proteja Brasil, criado pela Secretaria de Direitos Humanos. O software mostra como fazer denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. O governo eletrônico é um momento novo, que nós vamos aprofundando a nossa capacidade de dialogar e ouvir a sociedade. Conectividade total, seja via celular ou pelo computador, o governo quer se comunicar mais com o cidadão. A ideia é abandonar o velho meio analógico, mais lento e com menos recursos e investir no universo digital. Nós queremos construir uma prática sistemática de ouvir as ruas, de ouvir as ruas, de ouvir o que querem as universidades, de ouvir o que querem as pessoas, a população da cidade, do campo, no Brasil, dos diferentes segmentos sociais. E ouvir as redes sociais. O site ainda traz uma plataforma para deixar mensagens para a presidenta da República. Mas a interação não fica por aí. A presidenta Dilma reativou seu perfil no Twitter, a rede social em que o internauta posta textos de até 140 caracteres. O Palácio do Planalto também abriu uma conta no Instagram, que é a plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos. Além disso, vai ser criado até o fim do mês um perfil da presidência da República no Facebook. O estudante Jefferson Monteiro, que criou um perfil fictício e bem-humorado da presidenta na internet, acompanhou o lançamento do portal. Mais conhecido como Dilma Bolada, o morador do estado do Rio de Janeiro, curtiu a ampliação da participação do governo nas plataformas digitais. As redes sociais hoje têm um papel importantíssimo. Elas interferem positivamente e às vezes negativamente. Ainda acredito que a importância, sobretudo, é para estar junto e fazer a sua presença na rede. Uma ausência na rede social, ela abre espaço para a criação de boato, ela abre espaço para as pessoas não terem onde buscar um conteúdo realmente verídico na própria rede. Portal Brasil, Facebook, Twitter, aplicativo, disponibilizar a base de dados e tornar cada vez mais esse governo digital, um governo digital e aberto, é o que nós queremos. Anote aí, ou melhor, digite no seu tablet ou no seu smartphone o endereço do Portal Brasil e confira as novidades. No novo portal também é possível assistir a TV NBR ao vivo e ouvir a voz do Brasil. No quadro Participe, a gente sempre divulga aqui iniciativas que abrem canal para a contribuição do cidadão. E hoje vamos falar sobre um espaço criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para saber o que a sociedade espera dos serviços da instituição. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldir, é isso mesmo. A Anvisa abriu uma pesquisa de satisfação. O formulário eletrônico está disponível na internet e qualquer cidadão pode participar. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes é a Iáscara Lima, da Anvisa. Boa noite. Quanto tempo essa pesquisa vai ficar no ar e que tipos de serviços estão sendo avaliados? Boa noite. A pesquisa fica no ar até dezembro. O intuito da pesquisa é avaliar os 50 compromissos oferecidos na carta de serviço. A pesquisa, na verdade, busca avaliar os serviços que a Anvisa disponibilizou, tanto na área de medicamentos, alimentos, inclusive também serviços como prestação de informações da ouvidoria, fiscalização, informações sobre a agenda regulatória da agência. São essas as informações. E que tipo de sugestões podem ser feitas? As sugestões serão sempre bem-vindas, principalmente na área de processos organizacionais. Todas essas informações serão importantes para a revisão da próxima carta de serviços e também para melhorar os processos institucionais da agência. Então essas sugestões vão ser usadas para aprimorar a atuação da Anvisa? Sim. Inclusive, além da atuação, revisar os compromissos. No momento que nós podemos tirar alguns compromissos, incluir todas as sugestões que os cidadãos estão nos dando. Até quando ela vai estar disponível? Até 31 de dezembro de 2013. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então que é possível participar pelo site da Anvisa até o dia 31 de dezembro. Aldilei. Obrigado, Priscila, pelas informações. 226 municípios goianos com até 50 mil habitantes já contam com uma retroescavadeira. E hoje, pela primeira vez, foram entregues a 29 cidades do estado máquinas motoniveladoras. Todas pelo Programa de Aceleração do Crescimento. 29 municípios de Goiás receberam hoje, pela primeira vez, máquinas motoniveladoras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, do governo federal. Depois das motoniveladoras, as cidades receberão os caminhões caçamba. Os investimentos no estado somam quase 11 milhões de reais. É um investimento grande do PAC, que gera desenvolvimento no meio rural, melhora a infraestrutura na agricultura, especialmente na agricultura familiar. E também é um programa que movimenta a indústria nacional e também gera emprego no meio urbano, principalmente na indústria. As máquinas vão beneficiar regiões como esta, onde faltam água e acesso às estradas. Aqui vivem cerca de 25 mil famílias, entre assentados da Reforma Agrária e quilombolas, que agora terão mais qualidade de vida. As máquinas devem ajudar na recuperação das estradas, na diminuição do tempo das crianças no caminho para as escolas, além de facilitar o acesso à assistência técnica, o escoamento da produção e o trânsito das pessoas nas comunidades rurais. O agricultor vai ter melhoria nas estradas, porque aí tem como os carros ir até lá para pegar seus produtos, entregar nas escolas. O produtor vai ter mais aumento nas suas produções, com certeza. Essas máquinas vão poder possibilitar a rearticulação e a integração com outras políticas já desenvolvidas pelo Ministério dentro do território. Isso vai poder possibilitar essas outras políticas chegarem no município, chegar na vida das pessoas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em todo o Brasil, 5.061 municípios vão receber as máquinas do Plano de Aceleração do Crescimento. Os investimentos são da ordem de R$ 190 milhões. Mais emprego, mais acesso à internet. São alguns dos resultados apontados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD traz os principais dados sociais e econômicos do país. Segundo a pesquisa, o rendimento dos trabalhadores cresceu quase 6% de 2011 para 2012. Os empregados domésticos foram os que tiveram os maiores ganhos, chegando a 8,4% para os não formalizados e a 10,8% para os que trabalham com carteira assinada, como a babá Ivoneide, que teve aumento no salário. No meu caso, eu quero ter uma independência, quero morar na minha casa, então isso é muito importante. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comentou os índices de emprego no Brasil. Você tem queda na taxa de desocupação, aumento na taxa de emprego, aumento na taxa de emprego formal e aumento da renda em todo o Brasil. Segundo a pesquisa, o nível de instrução da população que considera pessoas com mais de 25 anos melhorou. O percentual de pessoas sem instrução ou com menos de um ano de estudo nessa faixa etária caiu de 15% em 2011 para 11% em 2012. A babá Ivoneide estuda pedagogia, vai se formar em 2015 e pretende continuar os estudos. O ambiente da universidade é uma coisa que eu me encantei, eu gosto muito, eu não pretendo mais parar de estudar. Quando eu terminar a pedagogia, eu vou continuar estudando, vou fazer psicologia. O levantamento também apontou avanços no acesso a bens duráveis e à internet. O país ganhou 5 milhões e 300 mil novos internautas entre 2011 e 2012. Para a ministra Tereza Campelo, o computador com internet significa mais conhecimento, o que pode representar números positivos em outras áreas. Sai de 36,5% da população que tinha acesso a computador com internet para 40%. Então, hoje, 40% da população brasileira passa a ter um bem de consumo que é o computador e outro que é acesso à internet. Isso é um dado muito relevante, inclusive vai melhorar nossos indicadores em outras áreas, como acesso a informações sobre o mercado de trabalho e assim por diante. E a pesquisa também apontou uma queda de mais de 4% no trabalho infantil. Acompanhe os detalhes na reportagem de Leonardo Meira. Em 2012, o país registrava 3,5 milhões de trabalhadores entre 5 e 17 anos de idade, cerca de 156 mil a menos que em 2011. Destaco em especial a queda do trabalho infantil de 23% num público que para nós é um público muito preocupante, que merece uma proteção grande, que é de 10 a 13 anos, mas cai em todas as faixas de 10 a 15 anos, que é também onde a legislação brasileira busca proteção. O Serviço Especializado de Abordagem Social, o SES, ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social, é uma das ações para retirar as crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade. Andréia trabalha como orientadora socioeducativa no SES e conta que a sensação é de vitória quando consegue encaminhar as famílias para a rede socioassistencial. A gente busca fazer com que a família entenda, às vezes ela não entende, é o primeiro princípio que aquilo ali é o trabalho infantil, e o nosso trabalhinho vai, um dia a gente explica uma coisa, outro dia explica a outra, e assim, um trabalhinho de formiguinha, até chegar ao nosso objetivo. E a gente se sente feliz, porque a família, de uma maneira, está sendo assistida dentro da região dela. Nos cruzamentos, estabelecimentos comerciais ou em semáforos como esse, é possível encontrar crianças vendendo doces, flores, engraxando sapatos ou limpando parabrisas. E é aí que entra o papel de cada cidadão em combater situações como essa. Eu não compro, de fato eu não compro, eu não concordo, acho um absurdo, porque você acaba beneficiando, ou seja, mais fácil vender, mais fácil eu pedir, então para que eu vou estudar, para que eu vou buscar crescer? Eu fico indignado porque eu acho que tem alguém se aproveitando disso, sabe? Pessoas por trás dessas crianças. Não é iniciativa da criança estar ali trabalhando, então isso deixa a gente indignado, né? Não costumo ajudar porque eu sou totalmente contra, né? Que em lugar de criança, dependendo da idade, é na escola ou em casa, brincando, sou totalmente contra. Outra ação do governo federal é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Em todo o país, o programa atende a mais de 820 mil crianças afastadas do trabalho em mais de 3.500 municípios. Esse público é acompanhado por equipe técnica e psicoassistencial. Para fazer a pesquisa, foram visitadas 147 mil casas brasileiras. Outras informações sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios estão no site do IBGE. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom final de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.